Aconteceu nas ruas centrais de Cianorte, no último final de semana, mais uma etapa da Copa de Ciclismo de Cianorte, a terceira do ano, que ainda contará com mais uma etapa no próximo mês. Nesta edição, uma participação maciça dos ciclistas de Cianorte e também de várias cidades do estado. É, o pessoal forte aí é geralmente Maringá e Cascavel, né, que a gente tem que ficar meio de olho aí pra pegar. O pessoal tá aí. Tá, tá tudo aí, tudo forte. Essa Copa de Ciclismo de Cianorte é um dos eventos principais do estado. Com certeza, é uma prova muito importante no calendário. Gostou aí da organização, gostei. Show de bola, nota 10 aí pro pessoal. Eu tô gostando, já é a terceira que eu tô correndo, eu tô liderando a Masterbeira. Hoje, este esporte tem crescido a cada dia na capital do vestuário e vários campeões têm saído daqui. Uma satisfação para quem começou com a modalidade no município. E a gente sai bastante pra disputar pra fora e o pessoal adere a gente também, vem recompensar a gente, vindo pra cá também, prestigiando a gente aí. Tem muitas feras aí. Tem bastante fera. Tem uns caras bons aí, de longe aí, 200, 300 quilômetros longe aí, mas que vem partilhar o evento da gente aí. Uma festa do esporte, da saúde. Domingo de manhã foi mesmo o dia de pedalar. Para nós, se anortenses, que já estamos acostumados com o trânsito pesado no centro, contemplar os bikers nas avenidas principais foi mesmo um privilégio. Parabéns aos organizadores do evento. Parabéns aos campeões da terceira etapa da Copa de Ciclismo de Cianorte.